Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira usina de geração elétrica. Vamos lá pessoal! Essa é uma parte da história da eletricidade que é muito legal e vale a pena conhecer. Eu sei que aqui no canal quase todo mundo é mais fã do Tesla do que do Edison, mas foi Thomas Edison o responsável por colocar em funcionamento a estação de geração de energia elétrica de Peer Street. Thomas Edison tinha uma mente empreendedora e logo que patenteou a sua lâmpada incandescente, ele queria logo dar um jeito de vender essas lâmpadas. Mas para vender suas lâmpadas era preciso que a energia chegasse nas casas e comércios. Em 1880 a única coisa que realmente funcionava a base de eletricidade eram as lâmpadas. Então Thomas Edison começou a planejar a primeira estação de geração de energia elétrica. Desta forma ele poderia vender tanto as suas lâmpadas quanto a energia elétrica que ele iria gerar. Antes de montar a Peer Street, Edison montou várias instalações de energias experimentais. Em 1880 instalou um pequeno sistema no navio a vapor Columbia, bem como um pequeno sistema de iluminação em seu laboratório no Manley Park. Apesar desses experimentos, a construção da planta de Peer Street apresentou alguns obstáculos. Começando pela maneira de gerar energia suficiente. Edson queria usar um dínamo, que é hoje chamado de gerador. Uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica, mas nenhum dínamo naquela época era poderoso o suficiente. Para resolver este problema, Edison desenvolveu o dínamo Jumbo, uma máquina de 27 toneladas que produzia 100 kW, o suficiente para alimentar 1200 luzes. Isso foi 4 vezes o tamanho de qualquer dínamo disponível anteriormente. Um desafio estava resolvido, mas agora vinha um outro um pouco mais complicado. Embora a geração de eletricidade fosse um grande problema, talvez o maior desafio fosse construir a elaborada rede de fios e tubos subterrâneos necessários para fornecer a energia elétrica aos clientes. Nessa época não se imaginava passar os cabos em postes como é feito hoje. Os políticos da cidade de Nova York foram inicialmente céticos e rejeitaram a proposta de Edison de desenterrar as ruas de Manhattan para instalar os necessários 30 km de fiação. No entanto, Edison foi capaz de convencer o prefeito da cidade do contrário. A instalação das tubulações sem dúvida foi a parte mais cara de todo o projeto. Ainda havia um outro obstáculo. Edison estava planejando uma forma de monitorar o consumo da energia para que os clientes pudessem ser cobrados pela quantidade exata de energia que usavam. Desde o início do século 19, havia instrumentos especiais para detectar o fluxo de uma corrente e indicar quanto dela estava fluindo. Mas não havia um instrumento para registrar esse fluxo ao longo do tempo. Em 1882, Thomas Edison conseguiu construir um medidor confiável. Porém, Edison não enviou contas para seus clientes até que todo o sistema estivesse funcionando de forma confiável, o que levou mais algum tempo. A primeira conta de eletricidade foi enviada para a empresa de latão e cobre, Ansonia, no dia 18 de janeiro de 1883 e o valor era de 50 dólares e 44 centavos. Havia outros custos para os clientes, as próprias lâmpadas custavam 1 dólar cada. Hoje pode parecer pouco, mas no ano de 1880, 50 dólares era uma verdadeira fortuna. A venda de energia elétrica realizada por Edison no sistema elétrico de Peer Street deu prejuízo nos primeiros anos. Seu custo inicial foi muito alto. Incluindo o custo do terreno em Manhattan, a usina elétrica, todos os fios, conduítos subterrâneos e outros equipamentos fizeram com que o valor do sistema fosse de 300 mil dólares para ser construído. Além dos custos de construção, havia despesas operacionais contínuas, como a enorme quantidade de carvão que era preciso para alimentar as caldeiras da usina para gerar vapor para os dínamos. Ao entrar em operação em setembro de 1882, a usina era composta por seis geradores de corrente contínua, acionado por motores a vapor, fornecendo 30 kW em tensão de 110 volts. No primeiro ano, a usina atendia 59 instalações na parte baixa de Manhattan, em uma área de 3 km². Neste primeiro ano, a usina alimentava aproximadamente 1.200 lâmpadas. Em 1884, com uma adesão maior, a estação atendia 508 clientes e um total de 10.164 lâmpadas. Embora Edison tivesse revolucionado a ciência e a indústria, a distribuição da energia elétrica se limitava à distância de 800 metros, pois a corrente contínua não podia ser facilmente elevada para altas tensões e assim reduzir as perdas elétricas. Esse foi o limite da usina de geração de Peer Street. Ela operou até o início dos anos de 1890, quando um incêndio fez paralisar as suas atividades. A estação foi reconstruída e continuou funcionando até 1895, quando foi finalmente desativada. Naquela época, os engenheiros projetaram usinas elétricas do tamanho maior para atender uma área maior, fazendo com que a estação de Peer Street já ficasse obsoleta. Nessa mesma época, a corrente alternada estava em alta e já se mostrava muito mais vantajosa para a distribuição elétrica a longas distâncias. A guerra das correntes elétricas já estava quase definindo para uma vitória da corrente alternada, porém isso é uma outra história. Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado dessa história. Se tiver ficado alguma dúvida, se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo. Visite também o site mundodaeletrica.com.br É isso aí pessoal e até o próximo vídeo!